Olha pessoal, verão tem tudo a ver com música boa, atividade física e diversão, né? E essa é a proposta do projeto Summer Mix da Mix FM Aracaju, que está sendo levado para a praia e também nos bairros 13 de julho e 18 do Forte, veja. O Summer Mix 2018 tem rodado as principais praças dos bairros da capital, como o 18 do Forte. Aqui, uma estrutura com palco e até um estúdio móvel, onde é possível ver tudo o que rola na transmissão da Rádio Mix, foi montado. O pessoal tem sempre essa curiosidade de saber como é que funciona, como é que o locutor fala, como é um estúdio de rádio. Então as pessoas estão já acompanhando, através dos vidros mesmo aqui do próprio estúdio móvel, como é todo esse bastidor de um estúdio de rádio. Do lado de fora, a praça lotada de moradores da comunidade. Vem toda uma família, criança, adulto, idoso, todo mundo. O Summer Mix é a cara do verão. Por isso, além de uma rádio instalada aqui nas proximidades, a diversão fica por conta também da dança e atividades físicas. Na programação, teve ainda concurso de quem dança melhor, com direito a brindes da Mix FM. O melhor disso tudo é que é um evento gratuito para toda a moçada, para toda a galera que curte a Mix FM Aracaju, que segue o sistema Atalaia de Comunicação, na sua quarta edição. Aqui todos os dias que tem. E vem, reúne a comunidade. É um todo mundo, do mais pobre ao mais rico, está todo mundo aqui reunido. Esses baixinhos chegaram com tudo e mostraram que o molejo não é para qualquer um. Que coisa boa, hein?